Salve Gordelícias, eu sou o Chef PV Show e tá começando agora mais um Na Cozinha com a Mônica. Vem comigo! E pra mais um omelete da nossa série nós vamos precisar de 3 ovos, sal, presunto e queijo prato que a gente vai rechear esse nosso omelete. Primeiro passo da nossa receita então é quebrar os nossos 3 ovos aqui na nossa cambuca. 1, 2, 3, aquela pitada de sal que é a gosto, eu gosto bem salgadinho e depois é só consagrar aqui na mexida. E pra começar essa receita a gente deixa o grill bastante quente e vem com um fiozinho de azeite de oliva. Isso aqui tem um azeite de oliva, né? É feito, né? Isso aqui é vinagre balsamico. Corte isso aí, ficou uma chugatinha do diabo! E pra começar então a nossa receita a gente vem com um fiozinho de azeite de oliva, joga aqui no meio, já reserva ele e a gente tira uma folhinha de papel toalha e a gente faz o seguinte, a gente espalha pelo grill untando. E agora pra rechear esse nosso omelete a gente vem aqui com o presunto. A quantidade aqui é à vontade, né? Então você veja quantos ovos você usou e seja coerente, também não precisa avacalhar, né? Mas aqui uma quantidade generosa de presunto e uma quantidade mais generosa ainda de queijo porque ele que é o grande sabor dessa receita. Depois que a gente fez o recheio, a gente vai dar aquela tradicional dobrada nesse omelete, trazer ele pro meio do grill. E agora a gente abafa pra poder derreter esse queijo e já já a gente serve pra vocês. Então agora pra decorar esse prato, eu só vou colocar um espinafrezinho aqui pra dar aquele contraste de cor e a gente já vai pegar dois talheres aqui porque nós vamos já fazer aquela sacanagem com você. nós vamos, três porçõezinhas aí ó, olha esse queijinho aqui como é que vai ficar. O que você acha? E esse então foi o nosso omelete de presunto e queijo, receita simples, prática e muito saborosa. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no nosso canal e volte mais vezes que vai ter mais omeletes pra vocês na sequência dessa série. Um beijo e até a próxima. Tchau!